Ai gente, tudo bem com vocês? É Tava aqui analisando E se vocês forem na aba sobre o nosso canal Vocês vão ver que dia 27 de janeiro De 2021 Esse canal foi criado Então já deixa seu like Compartilha esse vídeo E também Agradeço a todos vocês que se inscreveram Nesse ano aí de 2021 Amanhã, dia 27 Hoje, na verdade Completa o ano Mas eu tô gravando este vídeo dia 26 Sério Um beijo a todos vocês que fizeram parte disso Se inscreve, deixa seu like Compartilha muito mais, hein Tá ok? É isso aí, gente Valeu Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram E também um dos próximos vídeos vai ser Reagindo a Glauber Cunha Dona Sônia Valeu